O Nubank Ultravioleta chegou e fez com que o C6 Bank se mexesse para continuar relevante num universo que agora a disputa é do público de alta renda. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para falar para você sobre as mudanças do serviço Carbon do C6 Bank que agora deu uma melhorada, ficou um pouco mais fácil se tornar Carbon, principalmente pela chegada do Nubank Ultravioleta que é o plano Premium lá do Nubank, que na verdade é o cartão Black, cada banco sempre tem o seu cartão Black que é o cartão para o público de alta renda, o Nubank não tinha, passou a ter ultravioleta o C6 Bank já tinha esse cartão Black, que era o cartão Carbon, eu já fiz alguns vídeos inclusive falando se valia a pena ou não mas hoje eu vou te contar as novidades, então se você quer saber se vale ou não, esse é o vídeo para você. Primeira coisa que mudou no C6 Carbon é uma coisa mais irrelevante do meu ponto de vista mas é que agora você tem a opção de novas cores de cartão então ao invés de você ficar preso num cartão só, você tem a opção de escolher a cor que você quiser já tinha algumas cores, cor de rosa, dourado, preto, prateado, enfim eu não vou dizer o nome que eles lançam lá, que são os nomes meio aleatórios agora tem outras cores aqui, eu vou colocar na tela tem um cinza ali meio escuro, um rosa pink, uma cor mais degradê ali um cor de laranja mais cinza e um cor de laranja mais estilo Banco Inter, vamos dizer assim tem todas essas cores novas, mas isso aí é bastante questionável até porque por um lado é legal, você pode personalizar seu cartão do jeito que você quer mas por outro lado você perde ali em termos de status porque quando um produto de status é bem consolidado, todo mundo quer ter aquilo o que é basicamente o que aconteceu no início da popularização do Nubank, que tinha aquele cartão roxo então no começo quando ainda não era tão popular, as pessoas tinham um certo orgulho de ter um cartãozinho roxo é lógico que depois o Nubank ficou tão popular que aí ter o cartão roxo já não era tão legal já começou a ser uma coisa meio... enfim, mas como aqui nós estamos falando de um produto para clientes de alta renda que é um produto premium, nesse caso geralmente, geralmente esse público gosta de ter uma coisa bem segmentada e única, exclusiva, que o diferencie dos demais não é o caso do Carbon, o Carbon te dá a opção de escolher as cores eu acho que ele se baseia um pouco na coisa do iPhone, que o iPhone todo ano tem umas cores diferentes e que isso acaba gerando um interesse nas pessoas além das cores, tem algumas coisas que realmente são relevantes nessa mudança do C6 Bank para tentar bater de frente com o Ultravioleta vou te contar, mas antes por favor, se inscreve no canal, clica no like para eu saber que você gosta de saber todas as atualizações do universo dos bancos digitais e pega na descrição o cupom do RECARGAPEI que você ganha R$10 para fazer a primeira rec... pois bem, outra coisa que o C6 Bank te possibilita é colocar o nome que você quiser no seu plástico do cartão então se você quiser usar o seu nome, ou quiser usar um apelido, ou quiser usar um nome social qualquer coisa, o C6 Bank apoia e deixa que você coloque até porque um pedacinho de plástico ali é seu e assim, quanto menos informações pessoais, melhor para a sua segurança porque você pode perder, alguém pode furtar seu cartão é melhor você não ter muitas informações ali principalmente o número do seu cartão, que o ideal seria não aparecer nem mesmo no verso, né? o Ultravioleta já faz isso, a gente espera que o C6 Bank faça também no momento ainda não faz, infelizmente no verso do cartão ainda vem os números do cartão se você tem um aplicativo aí no seu smartphone não tem por que você ter os dados num pedaço de plástico que você pode perder e qualquer pessoa pode pegar esse plástico na rua e ir lá no mercado livre e fazer compras no seu nome, né? não seria muito legal bom, como a gente está falando de um cartão de alta renda, um cartão Black ele não é um cartão gratuito, diferente dos cartões de entrada do Nubank, do Banco Inter, do C6 Bank todos esses bancos têm lá a sua conta digital gratuita, todo mundo sabe mas existe um plano superior, que no caso é o cartão Black da Mastercard que no Nubank chama Ultravioleta, no C6 Bank chama Carbon e assim por diante esse serviço é pago à parte, é uma anuidade que você paga porque você tem alguns benefícios diferenciados para um público de alta renda então no caso do C6 Bank, ou você paga essa anuidade que é por volta de R$85,00 por mês ou você pode obter um desconto ou até mesmo uma isenção dessa anuidade então se você gasta pelo menos R$4.000,00 por mês no cartão de crédito você paga naquele mês que você gastou pelo menos R$4.000,00 50% da anuidade, então você ganha 50% de desconto que dá uns R$42,00, R$43,00 se você gasta mais de R$8.000,00 por mês no cartão de crédito do Carbon aí você não paga anuidade naquele mês então se você tem o hábito de todo mês gastar acima de R$8.000,00 aí você não paga anuidade, então já é um benefício a mais outra coisa que também possibilita que você tenha isenção da anuidade e é a maior novidade do C6 Bank nesse momento é que se você tiver R$50.000,00 investidos no CDB do C6 Bank você fica isento da anuidade do Carbon então mesmo que você gaste R$5,00 no mês no Carbon você tendo lá os R$50.000,00 investidos no C6 Bank, no CDB você fica isento da anuidade agora veja bem, antes do Nubank anunciar o Ultravioleta o mínimo investido que o C6 Bank exigia para te dar isenção era R$150.000,00 então caiu para um terço disso, agora só R$50.000,00 enquanto no Nubank e Ultravioleta eles ainda exigem R$150.000,00 então hoje o Carbon, nesse sentido de investimento é o menos difícil de você conseguir é lógico que R$50.000,00 para investir assim não é qualquer um que tem mas nós estamos falando de um produto para o público de alta renda volto a repetir então nesse caso, se você tem R$50.000,00 investidos no CDB você não se preocupa com a anuidade um outro benefício que tem dentro do Carbon é o plano Atomos do C6 Bank que na verdade o Atomos está disponível para todo mundo mas quando você é cliente Carbon você acumula mais pontos dentro do Atomos o Atomos é um plano de pontos do C6 Bank que você junta os pontos à medida que você vai gastando ele quase que funciona como um cashback mas é uma loja que você tem dentro do aplicativo do C6 Bank que vende produtos que você compra ou que você gera desconto com os pontos Atomos então vamos supor que você acessa lá o seu aplicativo do C6 Bank e você quer comprar um iPhone aí você vai ter as lojas lá dentro do aplicativo do C6 Bank Casas Bahia, enfim, tem várias lojas aí você acha o iPhone que você quer comprar e você vai ver, esse iPhone custa X pontos Atomos se você tiver aquela quantidade de pontos, você compra se você tiver uma quantidade de pontos que não é suficiente para comprar aquele produto aí você usa os seus pontos e ele vai gerar um desconto ali quanto mais pontos você tiver maior vai ser esse desconto um abatimento na verdade no valor final do produto então quando você tem o Carbon você ganha 2,5 pontos por dólar gasto você pode fazer compra em real o próprio C6 Bank vai converter o seu gasto para dólar na cotação do dia e vai te dar os pontos você também consegue pontos fazendo o cadastro da chave PIX com o C6 Bank ou fazendo a portabilidade do seu salário para o C6 Bank e assim, você ganha muitos pontos fazendo essas coisas simples no fim das contas você consegue tirar uns 400 reais aí em um ano só fazendo essas coisinhas bobas de fazer portabilidade de salário ou cadastrar a chave PIX com eles eles vão pagando uma quantidade por mês no final do ano você vai ter uma quantidade boa de pontos Atomos que você pode tanto usar para comprar produtos e a lojinha ali é praticamente infinita sem contra de tudo ou você pode simplesmente trocar os pontos por cashback então quando você tem o Carbon você junta mais pontos quando você não tem o Carbon você junta bem menos pontos então nesse caso também é bom outra coisa que é importante mencionar é que o Carbon é um cartão Black da Mastercard então ele tem todos os benefícios do Mastercard Black como os seguros em viagem você tem aqueles benefícios que você já está acostumado você tem acesso ilimitado a sala VIP Mastercard do aeroporto de Guarulhos e você tem também 4 acessos gratuitos em sala VIP de aeroportos que tem a sala da Mastercard ao redor do mundo então isso todo ano, certo? então se você costuma fazer bastante viagem de avião se você é uma pessoa que gosta de viajar inclusive para o exterior o cartão Black se torna um grande amigo para você agora se você não tem esse hábito de viajar repense se você precisa mesmo de um cartão Black é lógico que os benefícios não são só para quem viaja mas para quem viaja o benefício é muito mais relevante para quem não viaja talvez um cartão Platinum ou Gold seja melhor e nos casos dos bancos digitais os cartões Platinum e Gold geralmente não tem nenhum tipo de custo mensal para você manter são os famosos cartões sem anuidade mas o cartão Black tem sim anuidade em todos os bancos e não vai ser agora que isso vai mudar e eu acho que não vai mudar nunca porque é um serviço de status esse é o C6 Bank Carbon que tem evoluído e é lógico que quanto mais serviços concorrentes surgem mais os serviços que já existem precisam correr, correr, correr para tentar não perder muito mercado porque nessa briga quem ganha geralmente são os consumidores sorte nossa que a gente vive nesse livre mercado conta para mim o que você acha do C6 Bank se você usa o Carbon se você acha que por esse custo de anuidade não vale a pena você usa o Nubank Ultravioleta? você gostou do Nubank Ultravioleta? conta para mim, enriquece o vídeo com o seu comentário que eu adoro ler, trocar essa ideia agora eu estou indo nessa volto no próximo vídeo com um novo assunto espero você aí, tchau!